Olá orientistas, aqui é o Júnior Dias e este é o nosso último vídeo do nosso curso de esporte e orientação. Nesse vídeo vamos falar sobre planejamento de rotas. E nada melhor para fazer esse estudo do que pegar o mapa de uma corrida anterior. Para isso vamos utilizar esse mapa aqui. Solta a vinheta. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que esse mapa possui uma escala de 1 por 10 mil com equidistância de 5 metros. Esse é um mapa bastante tradicional. O que podemos perceber neste mapa? Vamos lá. Área branca. Bastante área branca. Isso quer dizer o que? Que é a floresta de pinos. Em algumas partes delas, pode dizer, já está um pouco sujo. Começando a ficar verde. Então, essa área aqui do branco está sujo. Essa área aqui também. Isso quer dizer o que? Que é uma área branca, mas de difícil observação. Então, está difícil de observar. Então, vai atrapalhar um pouco a corrida. Então, é um pouco bem mais sujo aqui. Área pantanosa aqui. Aqui é um pântano intransponível. Aqui, um lago intransponível. Olha aqui. Um verde aqui difícil de correr aqui. Em cima. Dá para observar. Meu mapa não... Acabei não chegando nesse ponto aqui. Mas já dá para perceber que tem uma área de um verde bastante difícil de correr. Aqui, ó. Abreando aqui o rio aqui, ó. Pode ver aqui o rio. Vai ter uma vegetação aqui, ó. Uma mata ciliarzinha aqui, ó. Pegando todo o rio. Então, já com certeza é bastante complicado fazer a transposição. Bastante estrada. Já dá para perceber, ó. Bastante estrada. Temos aqui. Área de amarelo. Praticamente, área de amarelo mesmo. O amarelão só vamos ter essa parte que é próxima da fazenda. Aqui a fazenda aqui, ó. Dá aqui um zoom. Essa aqui é a fazenda. Essas são pastos. Aqui, ó. Área de cultivo. Pontinhos. Lembram? Área de cultivo. Pasto, 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 pasto. E área de cultivo. Vamos ver o que tem mais para cá. Aqui. É bom observar aqui. Uma área privada. Isso quer dizer que o corintista não pode fazer essa transposição. Outra área aqui, ó. Particular. O corintista também não pode fazer essa transposição. Mesma coisa aqui, ó. Bem próximo da chegada, da largada. Tem também uma área particular. Outros pontos que podemos comentar aqui. O amarelo. Já um pouco mais claro. Com algumas bolinhas brancas. Isso quer dizer o quê? Que é uma área de corrida livre. Mas que tem algumas árvores. Opa, aqui, ó. Um penhasco intransponível. Então, de cara, são esses que estão chamando mais atenção. Agora, vamos falar sobre as curvas de nível. Praticamente, elas já dão aquela imagem tridimensional do mapa. O que já podemos observar aqui, ó. Uma dica. Onde estão as montanhas, as partes mais altas. Aqui, ó. Pode ver. Aqui tem uma montanha. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem um pedacinho de outra. Agora, você vai me falar. Como é que eu estou observando isso? Aqui, ó. Primeira coisa. Não tem nenhuma linha de declive. Não dá para ver nenhuma tag aqui. Falando que aqui é um declive. Então, se ela está subindo. Pode ver aqui, ó. Ela está fechando. Ela está unindo aqui, ó. Então, isso quer dizer que ela está fazendo aquela subida. Então, por isso que aqui a gente pode. Ela pode ter a certeza que são montanhas. Montanhas, na verdade, são morros. Aqui são o que? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez curvas de nível. Aqui, você pode ver que até o mapeador preferiu não colocar uma curva de nível mestra. É uma observação aqui, ó. Talvez para não poluir o mapa. Mas dá para ver uma curva de nível mestra aqui, ó. Uma curva de nível mestra. Levando toda essa área. Pode ver que a curva de nível mestra é bom que facilita a observação, ó. Pode ver que ela vai, ó. Para ter noção que aqui é o mesmo relevo daqui. Vamos lá. Vamos deixar agora de fazer aquela visão normal e vamos agora para a parte que mais nos interessa. Que é sobre as rotas. Primeira coisa, vamos pegar a nossa sinalética. Essa aqui é uma pista. Vamos fazer alguns mesmos prismas. Contudo, é feito em sentido diferente. Então, a gente está praticamente é difícil um encarnelar no outro. Primeira coisa que observamos aqui. H21A. O meu mapa é o mapa B. A pista toda possui 7 quilômetros e 100 metros. Isso. Linha reta. Se for sempre utilizando aqui, ó. As linhas. E a diferença do menor para o maior, da parte mais baixa para a parte mais alta, é de 140 metros. Então, a gente quer dizer que do ponto mais baixo até o ponto mais alto, que creio que seja essa daqui, tem 140 metros. Tá ok? Vamos lá. Primeira observação. Tem uma rota balizada. Isso eu. Tem uma rota balizada para a partida de 200 metros. Aqui é a rota balizada. 200 metros. A nossa partida encontra-se em uma estrada e em uma cerca. Em uma junção. Quer dizer que está em uma junção de uma estrada e de uma cerca. Vou dar aqui um zoom aqui, ó. Pode até observar. A cerca e a estrada. Então, o prisma está aqui. O prisma de partida. Aqui é a área de entrega de mapa. Onde estou? Ok? Vamos iniciar a nossa rota. Primeira coisa. Quando você pega o mapa e começa aqui esse deslocamento. Uma dica. Não tenta fazer esse deslocamento rápido, agressivo. Para chegar o mais rápido possível na partida. Utilize essa rota balizada para estudar o mapa. Fazer aquela leitura do ponto 1, ponto 2 e no máximo ponto 3. Não precisa olhar muita coisa. Se você conseguir olhar esses três primeiros prismas. A posição deles já vai te ajudar bastante. Principalmente que a maioria dos orientistas mais experientes consideram o ponto 1, 2 e 3 como os mais importantes. Pois quando o atleta acaba errando os primeiros pontos. Assim o orientista acaba perdendo a concentração. Ficando mais nervoso. Fazendo erros sucessivos. Então vamos lá. Primeira observação já observamos o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1. Dá para ver que está aqui. Já descida aqui. Pode ver que é uma baixada bem grande. Aqui. Mostra como é que parece. Fazer uma volta. As coisas de nível estão mostrando aqui. Dá para ver aqui. Uma ravina. Não esquece de que é uma descida. Um decidão. O nosso ponto está nessa área aqui. Qual será o nosso ponto de ataque? Qual será a nossa estratégia? Primeira coisa. Eu já fiz esse estudo aqui. Primeira coisa. O meu planejamento é o que? Após chegar o triângulo. Com certeza eu vou pegar essa estrada. Vou pegar a estrada aqui. Quando observar aqui. Essa junção aqui. Essas duas estradas. Aí que eu vou fazer meu ataque. Eu vou utilizar essa junção aqui como ponto de ataque. Eu poderia vir aqui direto? Poderia. Com tudo. Você pode perceber aqui. Está um pouco sujo. E aquela também. Aqui a estrada é corrida livre. Então com certeza. Corrida livre é a melhor opção. Está do lado. Eu tenho um ponto de ataque excelente aqui. E no pior de tudo. Em outro ponto de ataque aqui. Caso aqui tivesse um verde mais fechado. Algo mais difícil. Teria outro ponto de ataque. Essa árvore distinta aqui. Vamos dar um play aqui. Esse foi o meu planejamento inicial. Olha como é que eu executei. Comecei. Planejei a rota. A partir daí. Eu já acelerei um pouco mais. Continuei. Detalhe. O meu planejamento inicial era a junção das duas estradas. Contudo no terreno deu para observar bastante isso aqui. Esse penhaço transponível aqui. Fazendo essa barriguinha aqui. Quando eu observei essa barriguinha e já consegui observar a estrada. Não tinha necessidade de continuar até aqui. Fazer o azimuth. Já pôde cair. E continuar. Vamos ver aqui o nosso sinalete que está falando aqui. O ponto 1. É a base 128. Ele é um tal weg. Mais abaixo. Eu não vou utilizar aquelas expressões norte, sul, leste, oeste. Prefiro utilizar abaixo e em cima. Para evitar confundir. Está ok? Então vamos lá. Então isso quer dizer que a gente está... Vai procurar um tal weg. Na parte de baixo à esquerda. Vamos aqui. Olha o tal weg aqui. Olha o tal weg. A esquerda. Então isso quer dizer que ele vai estar mais ou menos aqui o prisma. Dá o play. Aqui eu já fui bem. Já pode perceber que eu acelerei bastante. Quando eu encontrei o meu ponto de ataque. Para o objetivo. O que você faz? Reduz a velocidade. Começa a pensar. Conta a passo. Para evitar passar também. Devagar. Cheguei na parte direita. Peguei o ponto e saí. Aqui o GPS do relógio acabou marcando um pouco para cima aqui. Mas o objeto realmente estava um pouco mais para cá. Está ok? Vamos lá. Próximo ponto. Pode perceber também a demora. O orientista. Quando eu já vai se aproximando do ponto. Já tem que observar qual é o seu próximo objetivo. Então eu já sabia que quando eu batesse o meu ponto. Eu ia continuar. A direita seguindo aqui o platô. Vamos lá. Desce o meu ponto. Já peguei esse platô aqui. Pode perceber que aqui é tudo plano. Só tem aqui uma subida. Então no terreno com certeza ia ser bem mais fácil de observar. Continuei. Detalhe. Aqui na verdade existem três rotas diferentes. Ou eu poderia já ir por aqui. Pela direita totalmente. Desce aqui. Nesse meio. Pega o ponto. Tem uma rota também que com certeza acho que é a pior. Que é pegar totalmente por fora aqui. Fazer essa volta toda. E pegar o três. Tem essa aqui. Que é passar por. Passar entre esse verde aqui. Tem uma entradinha aqui. Entradinha. Entrava de novo. Cruzava a metade desse verde. E também tinha uma estradinha aqui. O meu planejamento inicial era o que? Vim por aqui. Vim por esse canto. Chegar aqui. Pegar essa diferença aqui de nível aqui. Pode ver que tem uma parte mais baixa. Que já dá uma pequena subida. E a vegetação está melhor. Entro aqui e passo por aqui. Contudo no terreno. Essa área aqui toda já estava um pouco mais fechada. Então não dava para observar essa entrada aqui. Eu acabei passando um pouco direto. Vamos lá. Aqui pode ver que eu passei. Eu não estava conseguindo entrar aqui nessa vegetação. Porque ela estava bastante suja. O que eu fiz? Encontrei esse objeto aqui. Essa árvore distinta. O xl como referência. E entrei. O que fiz? Quando eu entrei. Eu fiz uma rota de fuga. E independente de onde saísse. Aí sim que eu ia realizar meu ponto de ataque. O meu objetivo é que como eu já perdi bastante tempo indo por aqui. A única intenção minha era cruzar esse verde. Então nesse caso. Com certeza a melhor opção era sair do ponto 1 aqui. Fazendo essa volta aqui pela direita. E entrar. Eu acabei errando aqui um pouco. Nos laps. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui os laps. Que são os melhores tempos da pista. Esse com certeza eu perdi esse tempo aqui. Depois eu vou ver qual foi o melhor tempo do ponto 2.3. E qual foi o que eu fiz. Como eu vejo. É difícil passar. Demorei bastante tempo. Acabei caindo um pouco para a esquerda. Aqui também que estava bastante fechado. Quando consegui chegar no branco. Aí que eu fui me situar. E fui observar aqui a cuba de nível. Como dá para perceber. Aqui ó. Aqui é uma parte mais alta. Não esqueci que é uma subida. Então quando eu passei para o outro lado. Encontrei que é a floresta de novo. De pinos. E observei que estava uma subida. Já sabia o que. Opa. É só pegar agora a direita. E fui subindo. Duas curvas de nível. Encontrei o prisma. Aqui. Eu já sabia o que eu ia fazer. Não perdi muito tempo na base. Planejamento por 4. Com certeza agora eu ia passar por esse vão. Passei pelo vão. Sempre utilizando aqui ó. Pontos de ataque. Utilizei também a vegetação aqui ó. Como corrimão. Aqui ó. Utilizei a borda da vegetação aqui. Eu estava observando a borda da vegetação. E estava utilizando ela como corrimão. Quando encontrei essa detalhe de relevo aqui. Aí sim que eu utilizei ele como ponto de ataque. Quer dizer o que. Relevo também pode ser ponto de ataque. Na verdade é os melhores pontos de ataque. Utilizei. E peguei o 4. Ponto 5. Esse ponto 5. Na verdade. Praticamente eu considero como apenas duas rotas. Com certeza você ia utilizar esse corrimão. Ia pegar a estrada como corrimão. Aqui. Que se você for a metade de cruzar aqui ó. Esse verde mais escuro. Como se você ia perder bastante. Eu não sei se você ia estar subindo o relevo. Aqui você ia estar seguindo todo o relevo. Então não esqueça que é um plano ó. Ficar plano. 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 Aqui ia começar a subir ó. Até aqui. Aqui sobe já. Mas até mais nessa área aqui ó. É tudo plano. Então meu planejamento era o que? Pegar o corrimão. Que ia me levar até essa bifurcação. Peguei a estrada. O GPS acabou barcando um pouquinho mais abaixo da estrada. Mas na verdade eu fui pela estrada. 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 Continuei. Aqui. Aqui foi o meu ponto de ataque. Esse aqui é um objeto especial construído pelo homem de forma redonda. Aqui na verdade é uma boca de bueiro. Então utilizei essa boca de bueiro como ponto de ataque. Por que? Se eu for aumentar de subir aqui. Eu ia acabar subindo. Uma pequena elevação. Para depois descer. Então como vocês fizeram. É muito melhor eu pegar a mesma vegetação. Só que aqui que está um pouco mais sujo. Mas eu vou tentar cair por esse amarelo. Se tivesse muito ruim. Para continuar meu deslocamento. E também outro detalhe. Aqui tem bastante pontos de ataque. Tem bastante cupinha ali. Naquela área. Foi o que eu fiz. Peguei como o verde aqui. Apesar de estar um verde difícil de correr. Ele até estava fácil. Praticamente estava a mesma diferença de vegetação. Peguei ela. Quando cheguei perto dos cupins. Aí ficou mais fácil. Eu fiz ele como referência. Peguei o ponto. E já ia saindo. Ponto 6. Então. Não sei se você pode perceber. Mas aqui é uma elevação. Aqui é uma pequena elevação. E aqui é uma parte mais baixa. Aqui pode ver que aqui. Ia ter um charco intransponível. Uma vegetação mais fechada. Então isso quer dizer o que? Qual era a minha opção? Tem na verdade aqui três opções. Ou você vai reto. Cruzar aqui pela linha magenta. Mas aí você ia ter que subir a elevação. Nesse verde mais sujo. Peguei essa área que também está bastante suja. E aqui no final. Você pode perceber aqui. Essa área aqui são áreas de confinamento. Áreas de confinamento de gado. Então aqui pode ver que tem uma. Duas. Três. Quatro áreas de confinamento. O que acontece? Uma. O que eu fiz aqui? Uma. Duas. Três. Quase. E quatro para sair. Então se eu fosse por aqui. Eu teria que atravessar praticamente quatro cercas. Mas se eu fosse por aqui. Uma. Duas. E pega o ponto. Três. E economizar uma pulada de cerca. Outra opção. E por aqui. O que eu fiz. Eu fui pegando essa parte de plano. Que eu acabei. Eu ia correndo plano. Ficou uma subida. E outra subida aqui. Eu corri no plano. Utilizando. A diferença de vegetação. Como. Corrimão. Peguei a estrada. E subi ela. Lá. Aqui ó. Utilizei aqui. A diferença de vegetação. Como corrimão. Peguei a estrada. Aqui a corrida livre. Peguei a estrada. 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 E fui até o final dela. Aqui. Eu já desmutei. Que é uma grande descida. E já desmutei para cá. Porque eu não queria. Pegar essa parte aqui. Que eu ia por uma cerca a mais. Então. Utilizei aqui. Ponto de referência. Ponto de checagem. Uma cerca. Duas cercas. E já cruzei. Aqui na verdade. O meu GPS. Acabou dando essa entrada aqui. Mas eu não entrei para essa outra cerca aqui não. Eu passei aqui uma cerca. Eu passei mais ou menos aqui. Nessa segunda cerca. Essa voltinha aqui. Essa que eu fiz aqui ó. O open. E saindo. Onde você vai aqui ó. 06. É o ponto 124. A ave de extinta na parte de cima. Na parte no arte. Nas anteriores aqui ó. Platô. Copim. Árvore caída. Copim de novo. E nós pontos 6. Que é a ave de extinta. Então aqui. Colei uma. Duas cercas. Peguei o ponto. E já saí. Aqui eu vi bastante gente subindo aqui ó. Vou até tentar botar um vídeo aí. Você vai conseguir ver aí agora. E teve bastante gente que estava praticamente no próximo ponto. O ponto era aqui que era uma passagem obrigatória. O pessoal estava vindo aqui subindo a cerca. Para depois descer. Esse aqui é praticamente branco. Então você já ia por uma cerca. Você ia ter que pular uma cerca com certeza. Então considera muito melhor você pegar aqui esse branco. E aproveitar ele como descida. No meu caso. Eu só aproveitei. Eu acabei indo só no plano. Por quê? Porque nessa área aqui. Tinha um ponto de foto. Então tinha fotógrafo. Tinha o pessoal filmando. Então. Como eu também queria aparecer em alguma foto né. O orientista também gosta de. De fotografia. Eu acabei dando uma entradinha aqui ó. Para você ver ó. Acabei dando uma entrada aqui ó. Quando eu vi o fotógrafo de longe. Opa. Fotógrafo. Aqui o GPS acabou entrando aqui. Mas na verdade aqui ó. Entrei aqui na estrada e continuei. O certo mesmo. Era daqui. Já azimutar aqui para baixo. No pior de tudo. E azimutando. Sai para sair mais ou menos aqui. Mas essa rota que eu fiz. Também não mudou muita coisa. Nesse momento. Tem algo que poucas pessoas conseguiram observar. Que é essa área de amarelo aqui ó. Essa área de amarelo para chegar no ponto 7. O ponto 7. Era o cupim. Cupim na parte norte. Na parte de cima aqui ó. Então o que acontece. Eu vi bastante gente aqui entrando aqui. E só azimutando. Senhores. Até é bom. Até relembrar. Nem sempre a linha reta é a melhor opção. Tente observar o que tem no terreno. Para favorecer o seu deslocamento. Nesse caso aqui ó. Se você for perceber. Depois dessa cerca aqui ó. Tem uma parte de amarelo. Olha aqui no tracejado do verde. Ele não encosta aqui no final. Dessa outra cerca intransponível. Então essa parte aqui é toda amarela. Tem uma cerca aqui. E mais amarelo. Apesar de estar branco. Essa parte estava bastante suja. Então quando você olhasse aqui. E observasse essa vegetação. O orientista já ia ter que observar isso aqui. Uma outra rota. E foi o que eu fiz. Na hora que eu já observei essa outra rota aqui. De amarelo. Pode ver que minha velocidade aqui ó. Entrou bastante. Pulei a cerca. E já caí nessa outra. Atravessei o rio. Peguei aqui o objeto. Detalhe. Uma. Pode perceber aqui. Já é uma área balizada. O que que é área balizada? É uma área que é de passagem obrigatória pelo atleta. Então em hipótese alguma. Eu poderia atravessar aqui direto. Ou pôr aqui por cima. Ou fazer outra coisa. Por quê? Até porque. Nesse caso aqui. Era praticamente a melhor rota. Porque essa parte estava bastante suja. Então vamos lá. Se não me engano aqui o GPS aqui ó. Como aqui. É uma passagem obrigatória. Eu fui bastante rápido. O GPS acabou não marcando um ponto aqui de cima. Mas eu passei aqui ó. Com velocidade. E fui até o ponto 8. Você pode ver aqui ó. Uma passagem na cerca. Que é uma cerca. Uma área de passagem. Então seguindo aqui pro próximo ponto. Dá que tirar aqui um zoom. Essa praticamente foi a maior pernada que teve. Do ponto 8 pro ponto 9. Pode perceber que ó. Tem várias rotas. Ou o orientista ia por essa estrada aqui. Ou o orientista subia essa. Esse monte aqui. Pegava essa estrada aqui. Até que o copo de água ia. Ou eu continuava reto. Ou ele pegava aqui por lá pela esquerda. Então. Pra vocês. Qual seria a melhor opção aqui de cara? Então. Pra mim. Com certeza a melhor opção pra mim foi a do lado esquerdo. Essa aqui ó. Primeiro que você ia correr menos. Que aqui é o pernadão. Que ia ser maior. Não sei se você percebe. Que a curva de nível aqui ó. Ela vindo pra cá. Ela vindo pra cá. Não esquece o que? Que é uma subida. Que é uma subida. Que é uma pequena descida. Aí que ela vai continuar plano. 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 Então a gente se eu vim por aqui. Também. Depois ia vir por aqui. Ou por aqui. Enquanto desse lado. Então você ia subir aqui ó. Você ia fazer uma subida. Uma descidinha. Aí que ia pegar plano. Sempre plano. No meu caso eu prefiro ir pra esquerda. Aqui. Ó. Peguei o ponto. Peguei a estrada. Mais ou menos nessa área aqui ó. Já consegui utilizar. Essa cerca aqui ó. Como uma. Como ponto de checagem. Pra fazer minha transposição pro outro lado. Porque aqui tava fechado. Não parece. Mas essa área aqui. Tava toda verde. Não dava pra enxergar esse outro lado aqui ó. Então. De cara. Você ia até. Se ia tomar aquele susto. Porque tava tudo fechado. Você não ia saber por onde entrar. Então eu utilizei essa cerca aqui ó. Como ponto de ataque. Entrei nela. Aqui ó. E continuei. Nesse caso aqui. É bastante gente vai falar. Pô. Por que você não foi reto por aqui. Eu acabei subindo aqui ó. Toda. Eu fui totalmente pela estrada. Não porque. Aqui no meu GPS parece que eu fui pelo. Pelo amarelo. Mas na verdade eu fui pela estrada. Nesse amarelo aqui. Tava sujo. Então. Por isso que eu fui pela estrada. Continuei. Algo interessante de rota balizada. De. Quando você pega. Um corrimão. Corrida livre. É que você pode pensar. As outras rotas. Dos próximos pontos. Aqui ele tá saindo um pouco. Mas eu fui pela estradinha aqui. Essa trilha. Aqui ó. Trilha. Trilha. Entre reto. Pode ir que a minha velocidade tá bem. Tá bem alta. Aqui eu parei pra pegar uma água. Penetrado. Pegue uma água. Continuei. O nosso próximo ponto aqui. É um platô. Ponto 9. Platô não. Desculpe. Aqui na verdade é um esporão. Aqui é um platô. E esse aqui que é o esporão que tá o nosso prisma. Mas no meu caso. Quando eu vi esse platô aqui ó. Pode ver que aqui tem um. É um penhasco transponível. Então na estrada mesmo. Quando você observei o penhasco. O transponível. Contei um penhasco. No segundo. Era meu ponto de ataque. Eu já ia entrar. Contrei aqui no penhasco. Já peguei o ponto. Esse ponto 9. É bastante interessante. Aqui é uma área de branco. Uma subida. Vi bastante gente fazendo a volta por fora. Tanto pela esquerda. Quanto pela direita. Ou na verdade cruzando aqui. Pela em cima. No meu caso. Eu com certeza. Quis fazer essa. Esse lançamento. Por que? Que como eu ia. Ia andar bastante nessa área aqui. Tinha bastante ponto. Então eu preferi conhecer essa área aqui. Para depois. Nos demais. Fazer outras opções. O que eu fiz. Azimutei. Utilizei aqui. Ponto de checagem. Você dá para perceber. Nesse aqui são taludes de terra indistintos. Está em ruína. Vamos ver aqui o símbolo. Nosso ponto está no fim. Aqui o ponto 10. Taludes de terra. Já em ruína. Na base de cima. Aqui. Na base de cima. Então você vai ver que ele está no final. Desse taludes de terra. O que eu fiz? Azimutei certinho. Passando aqui. Utilizei como ponto de referência. Continuei. O meu objetivo é chegar aqui nesse taludes. E continuar o mesmo local. Pode ver que eu estou até um pouco lento. Estou subindo. Quando eu cheguei aqui. Consegui observar. Qual que eu estava certo. No Azimute. Aí eu aumentei a velocidade. Estou por cima do taludes. E aumentei a velocidade. Esse aqui na verdade. Esse. Esse meu ponto de ataque aqui. Acabou servindo de ponto de ataque. Quanto o mesmo tempo de corredor. Não esquecendo que sempre. Eu estava contando passo. Em todas as rotas aqui. Eu contei passo. Continuei. Encontrei o ponto. E já estava indo para o ponto 11. Mas que também. É um talude de terra. Já indistinto. Já. Nesse caso aqui. Eu percebi. Que pode ver aqui. Tem uma pequena depressão aqui. Então essa área aqui. Já é uma descida. Outra. Até aqui. Um. Uma cor de vacilar aqui. Também descida. Tinha bastante referência de descida. O que eu fiz aqui. A gravidade acabou me julgando. A minha intenção. Era continuar plano aqui. Plano. 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 E encontrar. Mas só que a gravidade acabou me julgando. Essa descida aqui de nada. Mostrando aqui. Essa descida aqui. Acabou já me julgando. Passa pelo meu ponto de checagem. Nesse momento aqui. Quando eu consegui observar. Essa. Essa. Essa estrada. Percebi que eu tinha caído um pouco. O que é que eu utilizei? Ela como corrimão. Aqui na verdade. Eu cheguei aqui na estrada. E utilizei ela como corrimão. Aqui. Essa moita. Eu utilizei ela como ponto de ataque. Peguei ela. Ponto 12. Vamos cruzar aquela. Rota de novo. Vi bastante gente fazendo isso. Que é uma rota extremamente segura. Fazer isso aqui por fora. Contudo. Uma coisa interessante. Se você está iniciando. Se você está iniciando agora no esporte. Sempre escolha as rotas seguras. Como é que é a estrada? Vai para o estrada no começo até o fim. Você só vai correr. Mas no caso. Com o tempo. É bom você já começar a tentar usar um pouco mais. Começar a se arriscar um pouco mais. Tá ok? Foi o meu caso. Eu me arrisco bastante. Aqui eu dei outro azimuth. A tendência aqui foi bastante interessante. Que eu estava. Pode ver que eu estava dando um azimuth certinho. Certinho. Na subida foi fácil. Mas na descida. Eu acabei caindo. Olha a diferença. Aqui eu estava indo reto. 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 E aqui eu comecei a cair. Por que eu comecei a cair aqui. Olha a diferença que eu estava dando aqui. Por que eu comecei a cair. Uma. Quando você está subindo. Você consegue azimuthar com mais facilidade. Na descida. Você acaba soltando um pouco mais o pé. E aqui o meu ponto de checagem. Era um objeto reto. Então. Se eu passasse ele por aqui. Eu passasse por aqui. Não ia dar muita diferença. Então ele acabou me dando uma. Uma noção um pouco errada. E aqui eu comecei a desmultar um pouco para o lado. E essas depressões aqui. Acaba te puxando ela. Acabou puxando o atleta. No final. Quando eu já estava chegando aqui. Perto aqui da. Da estrada. Que eu fui perceber que eu não estava encontrando essas árvores aqui. Eu estava procurando por árvores. Uma coisa interessante. Bem antes aqui no ponto 11. Para o 12. Eu já estava imaginando. Eu preciso encontrar árvores. 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 No final. Árvores distintas. Quando eu. No final aqui. Quando eu não estava encontrando. Eu fui ir. Já imaginei. Cair muito para. Para direito. Então eu já. Consertei minha rota aqui. Já fui consertando. Pode ver que eu dei uma paradinha aqui. Parei aqui. Opa. Para dar aquela checagem. Que eu. Que eu passei aqui por a. Por esse talude. Aí sim. Eu fui encontrar as árvores distintas. Passei por ela. Ponto 12. Ponto 12 aqui. Ponto 12. Árvore distinta. No meio. Quer dizer que. Todas essas árvores são distintas. Ela está aqui na metade. Aqui delas. Na parte da direita. O nosso próximo ponto. Ponto 13. Que é o ponto 146. É uma depressão. De 2 por 10. Essa depressão aqui. Pode ver. Ela até está marcada aqui. Como. Uma cor de nível auxiliar. Uma tagzinha aqui. De depressão. Aqui tudo é plano. E tem uma depressão. Parece que não tem uma piscina. Então. Continuando para ela. Aqui era fácil. Era só seguir o relevo. Poderia pegar a estrada. Ou continuar no relevo. Como aqui era branco. Com certeza. Poderia continuar por aqui. Mas se aqui fosse uma área suja. A melhor opção seria o que? Pegar a estrada. Utilizar aqui ó. Pode ver que tem um amarelo. Começar o verde. Então aqui utilizar como referência. Aqui é o ponto de checagem. Checagem. Eu poderia utilizar essa trilha aqui ó. Como um ponto de ataque. Se aqui fosse um verde. Mas como o caso aí é um branco. Só continue com ela. Só continue seguindo o relevo. Encontrei ela. Detalhe. Essa daqui. Entendeu? O teste estava comentando com o pessoal depois. E eles falaram. Pô. Mas você cruzou tanto. Foi por cima. Por baixo aqui dele. Por que nessa casa aqui. Você pegou a trilha. Nesse caso eu pegou uma trilha. Do 13 para o 14. Por que você pegou uma trilha? Então. Aqui. Pode ver a subida. Que ela vai descendo. 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 Se quiser uma descida. Descendo. 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 Só que essa parte aqui é plana. Plano. 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 Então eu pensei. Se eu for subir isso aqui. Subir. Pode ver que eu só é subida. 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 Subir aqui. Uma. Duas. Que não é uma curva de nível. Não se deve pensar. Mas é uma curva de nível auxiliar. Então eu vou subir uma. Duas. Três. Quatro curvas de nível. Para pegar esse ponto. Para pegar esse ponto. Então eu economizei. Então eu economizei. Dez metros de altura. Então eu fui pela estrada. Ele deu uma entrada aqui. Mas eu fui todo pela estrada. Como a corrida é livre. Utilizando aqui. Um ponto de recaje. Um tronco caído. Uma árvore distinta. Vigitação aqui. Um. Dois. Três. Coupins. Mas meu objeto aqui de ataque. Ele seria esse aqui. Era essa árvore distinta aqui. Que era o meu ponto de ataque. Também a entrada. Dessa trilha. Mas a trilha não dava para ver. Então eu só utilizei. Essa. Essa árvore distinta. Com o objeto especial de terreno. Como meu ponto de ataque. Quando eu conseguir observar ela daqui. Já consegui observar ela. Eu já desmutei subindo. Aí aqui já era. Já foi possível ver ela já. Ver o prismo. Peguei. Agora para o ponto 15. Agora você vai me perguntar. Pô ponto 15. Você pegou pela estrada de novo? Não. Porque aqui era uma subida. Mas agora para cá. É uma descida. Plano. 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 Descida. Então com certeza. Eu fui aqui pela. Pelo branco. Meus pontos de checagem. Pode ver que eu fui até bem reto. Utilizando pontos de checagem. Só pelo cupinho. Um. Dois. Três cupins. Pode observar. Poderia ter vindo aqui um pouco. Mas eu fiquei com medo de descer. Muito para esse canto de cá. Então eu acabei utilizando aqui. Pontos de checagem. Passei. Encontrei as árvores. Peguei meu ponto. Ponto 16. Ponto 16. Vamos ver o que ela é. Ávore de tinta. Olha aqui. Ela está bem fácil de encontrar ela. Por quê? Porque aqui tem um charco. Tem uma trilha aqui. Tem uma trilha. Tem uma árvore de tinta. E é nessa segunda árvore de tinta. No pior de tudo. Qual é o meu ponto aqui? A minha rota de fuga. No pior de tudo. Se eu pegar essa trilha. Encontrar essa outra estrada. Então isso quer dizer que eu passei dela. Então eu tinha essa. Esse cupinha aqui. Como. Cupinha de estrada. Como essa área de segurança. Então eu só corri. Peguei a estrada. Peguei a trilha. Peguei essa trilha menor. E foi fácil de encontrar o ponto. Porque ela estava bem na trilha. Bem no canto da trilha. O ponto 17. A reta final. Esse ponto 17. Para a gente. Eu posso considerar que o 17 e o 18. Foram os piores pontos. Os piores pontos que eu falo para o atleta. Mas é. Mas porque na verdade. É um ponto extremamente técnico. Então se o atleta não prestar atenção. Ele ia acabar errando feio. Aqui nesse próximo ponto. Ele praticamente só tinha uma rota. Ou você tinha que vir para a estrada. O principal dele. É como você ia atacar ele. Pode ver aqui. Uma subida bastante. Uma subida até grande. Cheio de detalhe aqui de livro. Cheio de entrada. E aqui um. Com a vez da assim. Já barra um pouco. E a suja. E o que é que leva. Vamos ver aqui. Ele é um talveg raso. Vem aqui ó. Sembro de raso. Ele era um talveg raso. E o próximo ponto 18. Era uma pequena depressão. Vamos até. Dar um detalhe. Isso aqui é uma depressão. O 3 era uma depressão. E o 18 era uma pequena depressão. O 677 era um talveg raso. Cadê ele aqui ó. Esse aqui ó. Esse talveg que a gente estava atrás. Então quase nada. Então por isso que ele é um ponto. Era um ponto extremamente técnico. Nesse caso aqui. A melhor opção era pegar a estrada. Se não for ver. A única opção que tinha era pegar a estrada. Peguei na estrada. Sempre prestando atenção aqui nos detalhes aqui ó. Pra não passar direto. Mas o que é que eu coloquei em mente? Ó. Quando encontrar essa. Quando estiver passando pelo lado aqui. Encontrar essa trilha descendo com a cerca. Eu vou pegar esse amarelo aqui ó. Porque aqui não dá pra perceber muito bem. Mas aqui nessa área aqui. Aqui é um penhasco transponível. Mas o tempo que você vai perder. Pra fazer essa transposição de penhasco. Então é muito melhor você já estar em cima dele. Foi o que eu fiz aqui ó. Aqui não tem penhasco. Penhasco começa daqui ó. Aqui e vai até o final aqui ó. Penhasco. Pra ver que está alaranjado ó. Isso dá um penhasco. Então nesse caso aqui. Eu já estava me planejando. Quando chegasse aqui. Nessa junção aqui. Dessa das cercas. Eu ia atravessar ali por esse amarelo. Hoje o amarelo vai até. Até em cima. Foi isso que eu fiz. Aí que eu atravessei a cerca. E fui pelo amarelo. Pode ser que minha corrida continue acelerada. Agora meu ponto de ataque. De longe. Já dá pra observar o que? Essa grande. Esse grande penhasco aqui ó. É intransponível. Não sei se você vai conseguir perceber aqui ó. Mas dentro dessa rota proibida aqui ó. Tem uma cerca. Uma linha de. Uma linha de eletricidade. Aqui ó. Tem a linha de eletricidade aqui ó. Um poste. Outro poste. Outro poste aqui. Tem outro poste aqui. E outro poste aqui. Pode ver que ela faz tipo. De uma seta ó. Um poste. Outro poste. Outro poste. Tem outro aqui. Outro aqui. Daqui. Dava pra ver bastante essa aqui. Então eu tinha o que? Um ponto de ataque. Na verdade aqui é um ponto de referência. E utilizei como ponto de ataque. Aqui no desse penhasco transponível aqui. Porque na minha mente eu queria o que? Eu queria subir. Ao máximo. Que é muito mais fácil você encontrar um ponto. Olhando de cima pra baixo. Do que de baixo pra cima. Então meu objetivo aqui. Era subir. Uma quantidade de curvas de nível. Continuar no plano. E tentar procurar. Porque esse objeto aqui. Era bastante difícil encontrar. Que era um. Um talveg raso. Então um talveg raso. Que eu se encontrei. Bastante difícil. Foi o que eu fiz. Mas nesse caso. Eu acabei de subir até um pouco mais. Ele estava contando o passo. Mas. Eu entrei bastante acelerado. Subi. Uma. Duas. Uma. Duas. Três. Estava indo pra quarta curva de nível. Aí que eu fui pro plano. Aí que eu fui pro plano. Na quarta curva. Eu já estava indo pra quinta. Aí que eu vou. Já estava vendo de lá. Já estava conseguindo ver aqui ó. Deu ponto de referência. Aí eu sabia. Não. Tá nessa área aqui. Nesse momento aqui. Eu já fui começar a descer. Quando eu desci. Encontrei ela. Encontrei o ponto. No meu GPS. Eu vou marcando aqui. Mas aqui eu acabei encontrando. Eu subi um pouco. E desci. Eu poderia já ter vindo aqui de baixo. Aqui reto. Mas. Eu não me senti seguro. De encontrar o ponto assim. Então eu preferi bem antes aqui ó. Pode ver o que é que foi aqui que eu fui entrar ó. Ó. Onde foi entrar ó. Aqui. Porque eu utilizei essa quina aqui. Desse péssimo intransponível. Como o meu ponto de ataque. Então daqui eu já desmutei aqui um pouco pra cima. Pra andar. Pra subir as corrigidas. Pra depois continuar reto. O melhor mesmo não era ter subido tanto. Eu já ter subido aí umas três. Só. Duas. Eu já ia conseguir observar ela. Mas pra garantir mesmo. Eu subi lá o quatro curvas de nível. Posso ter perdido aí mais ou menos aí. Trinta segundos. Nessa brincadeira aqui. Nessa subida. Subi. Desci. Peguei o ponto. O próximo ponto também era um ponto extremamente técnico. Aqui eu já fui. Dei um. Botei aqui na régua. Vi que mais ou menos era ó. Um cento e poucos metros. Azimutei contando passos. Sempre contando passos. Contei passos. Acabei dando exatamente em cima dela. Esse ponto estava tão difícil. Que eu só fui realmente encontrar ele. Praticamente com. Quatro. Cinco metros de distância dele. Que eu consegui observar. Porque essa pequena depressão. Ela estava bastante escondida por causa da vegetação. Tem uma diferença da vegetação. É bem na borda aqui ó. Ela dá uma diferença. Um detalhe que até eu gostaria de comentar aqui agora. Não tem a ver um pouco a rota. Mas não sei se você conseguiu perceber. Essas bolinhas pretas aqui ó. Bolinha preta ó. Essas aqui são limites de vegetação. Como eu comentei na parte sobre zoom. Ela pode ser assim. As bolinhas pretas. Ou também pode ser naquele tracejado verde. Nesse caso aqui. O mapeador como quase não tem elemento de pedra. Ele preferiu colocar essa distinção de vegetação. Mas agora você vai me perguntar. Mas por que é a distinção de vegetação no branco? Se tudo é a mesma coisa aqui. Então nesse caso aqui. Até uma dica interessante. É que em áreas de branco. Quando você vê essa limite de distinção. Isso quer dizer o que? Aqui tem aquelas fileiras de plantação. Nesse caso aqui. Essa fileira foi toda tirada. Então não acabou transformando em uma estrada. É propriamente dita. Mas dá pra ver aqui ó. Não se fosse aquela grande clareira. Vou tentar colocar aqui uma foto aqui. Você vê se eu vou conseguir né. Uma foto aqui de um exemplo dessa aqui. Dessa entrada aqui. Onde foi praticamente retirada toda uma fileira daquela floresta. E nesse caso aqui ó. Foi aberta aqui um pouco mais aqui da estrada. Deu uma abertura. Nesse caso aqui realmente é limite mesmo. De duas vegetações aqui. Mas quando você encontra só no branco só. É quando ela é arrancada. Continua o nosso planejamento de rotas. Já é a reta final já. Pega o ponto. Descida. Eu poderia ter vindo aqui direto pra cá. Mas eu utilizei essa aqui ó. Dá pra ver de longe. Era um branco. Mas como era tão alto aqui. Você conseguia ver toda essa parte de baixo aqui. Eu azimotei pra essa aqui ó. Azimutei. Sai nela. Encostei. Entrei no branco. Nesse caso aqui é esse verde que tá um pouco fechado. Então você tem que entrar por baixo e por cima. Peguei outra rota balizada. O que que é rota balizada? É a rota que você é obrigatório de fazer essa passagem. Então é daqui até o cupim. Era uma rota obrigatória. Peguei ela. No cupim. Já peguei a rota aqui. Acabou o balizamento. Minha intenção aqui era pegar essa cerca. Subir até ela aqui ó. O GPS acabou entrando um pouco. Deu mais aqui no... O que eu fiz na prática foi que eu peguei a cerca aqui. A quina da cerca. Atravessi ela. E fui beiradindo aqui ó. Até encontrar aqui essa área de extinto. E como aqui. Último ponto pra chegada. Dá aquele máximo. Eu vou tirar um... Vou tentar ver se tem aqui ó. Acho que eu tenho essa gravação aqui. Dessa minha chegada. Vou passar ela aqui agora. Dessa pista. A programação dessa pista. Era pra ter sido feita. O planejamento dela. Era o zerador fazer em uma hora. De uma hora a uma hora e quinze. Consegui fazer essa pista em cinquenta e sete minutos. Então você vê que eu fiz abaixo do tempo programado. E outra coisa. Se... Por exemplo. Pode até perceber agora. Depois que eu fiz essa... Essas observações aqui. Se eu não tivesse errado alguns detalhes. Tipo aqui ó. Essa passagem aqui ó. Por dois por três. Algum... Essa errosinha aqui do onze. Por doze aqui que eu caí um pouco. E outro segundozinho que eu perdi aqui. Esse era o mapa que dava pra fazer. Ah e também aqui o dezessete. Esse era o mapa que dava pra fazer em volta de cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco alto. Dava pra fechar ela. Tá ok? Essa aqui eu com a cabeça no zerador. Ganhei até uma medalhinha. Eu vou colocar aqui agora. Então meu caro e desespero que tenha gostado do nosso curso. Espero que aproveite bastante. Tente aproveitar ao máximo. Qualquer dúvida que tiver. Pode mandar no nosso face. A gente acaba demorando um pouco pra responder. Por causa da correria. Mas pode mandar a sua dúvida aqui na nossa página. Pode mandar também no meu perfil particular do Facebook. Que é o Oriente Sem Foco Júnior Dias. Também eu tô no Instagram lá. Pode mandar pergunta. Gosto bastante de tentar ajudar. O principal objetivo aqui do canal Oriente Sem Foco é tentar ajudar o máximo de pessoas a evoluírem no esporte. E consequentemente tornarem mais competitivas. Tornando assim nossos eventos aqui no Brasil bem mais divertidos. Bem mais competitivos. Surgindo assim novos atletas. Novos campeões aí. Pra nos representar nos eventos tanto desses nacionais quanto dos internacionais. Então um forte abraço meu amigo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend